O que é isso, Ney? Olha! 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 Oh, meu Deus! Dessa dele sapatinhosa! Agora! Mortal! Toma! 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 Não é aniversário, Derefo! Não. Ele só tem... EITA, PORRA!!! Eu sentei ali e fiquei só num latão? Não, mano, chegou a tarde, já não chegou dar a festa, mas a festa foi muito legal. Eu não estou fazendo a festa da escola, mas a festa foi muito legal. Ela veio de... Que isso, Ney?